Começando pela promoção. Podemos? Pela porta? Não, por essa aqui. Por essa aqui, tá bom. É a hora certa de você vir pra Gemadeiras. Ah, tem o Toninho no pulo. Querendo dizer pra você o seguinte, você vai encontrar portas, vai encontrar janelas. Por exemplo... Porta-balcão de embura, 2,10 por 1,20 em arco, 259 reais. Não, 249. 249, tá? E a parte inteira. E a pronta entrega? Pronta entrega. Como é que dá pra pagar, Toninho? Seis pagamentos no cartão de crédito, sem acréscimo ou no cheque. Seis pagamentos? No cartão de crédito. Ou no cheque. Ou no cheque, ato 30, 60, 90. Porta-camarão. Sem acréscimo. Ah, sem acréscimo? O cara não é fraco, não. Vê aqui que conversa com ele. Porta-camarão de cedro, 260 reais. Por que ela é porta-camarão? Porque ela é articulada, né? Ela corre assim, ficou esse nome no mercado, né? 260. 260 reais. Quantos modelos você tem? São mais de 13 modelos. Mais de 13 modelos você veio pra cá. Pronta entrega. Isso é muito importante, tá? Aí você vai encontrar portas FUC. Portas FUC, porta social. Qualquer modelo essa semana, eu vou baixar o preço. Não acredito. 149 reais. O cara, olha, a gente... Não, não, eu vou pra arrebentar. Vai? 149? Isso. Pra arrebentar mesmo? Pra arrebentar. Olha, você não pode perder tempo, tem que vir correndo pra cá pra gente fechar com o chave de ouro na promoção. Aqui você não vai acreditar. Porta-liza. Porta-liza, de embui ao nove no real, 38,50. Não acredito. E tudo em seis pagamentos. Tudo em seis pagamentos. E olha, aqui você vai encontrar aí dos puxadores Euro Brasil com quantos por cento de desconto? Tudo com 20%. Puxador Euro Brasil e fechador a fama. Mais de 20... Mais de 200 modelos. Mais de 200 modelos aqui, 300 ali, quer dizer... Nossa, é modelo que eu nem... Eu até me engano. Você tem que vir correndo pra cá. De segunda, sexta, das oito às dezoito. No sábado, das oito às quatorze. Feriadão, eles vão estar abertos. Das oito às treze. Rua do Gasômetro 557 no Brasil. Telefone? 3311-6800. 3311-6800. O cara é bom de negócio. Vem começar com ele. Pode ir. A Gemadeiras.